Ela é bruta com a bunda na pica, ela é bruta com a bunda no pau Essa mina ela é fenomenal Tá encaixando no meu pau, colhindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha DJ Maikinho, manda pra elas Oito mil e quatrocentos tá encaixando no meu pau Menino, minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Ela vai lá pra São Rafa pra conhecer a favela Mas ela fica soltinha quando encosta no Mandela Já quer dar, já quer dar E com os menino da São Rafa é assim Pau na xotadela Pau na xotadela E com os menino da São Rafa é assim Pau na xotadela E com os menino da São Rafa é assim Pau na xotadela E com os menino da São Rafa é assim Pau na xotadela Pau na xotadela Pau na xotadela Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado A xotadela Obrigado.